Música Gente, carioca tem mania de fazer programa que começa parecendo muito um programa de índio Porque olha só, 5 e 8 da manhã e eu tô aqui na beirinha da subida da trilha e é ali que a gente vai Os passos são a única coisa que se escuta Tem que trazer lanterna pra subir Tudo escuro, meia hora de subida no meio da floresta da Tijuca Você deve estar pensando, impossível, né? Gente, confia em mim, é tranquilaço Quando você vê, já chegou Boa noite ou bom dia, gente? Bom dia Reanimação, hein? Mas quando o céu começa a mudar de cor, todo mundo levanta pra apreciar o visual E claro que logo depois começam os cliques, as fotos, pra depois dar aquela valorizada no Instagram, né? E aí, gente, valeu a pena acordar cedo? Claro, olha essa pista Quatro e meia da manhã, todo mundo acordando, o que é raríssimo, não a gente tá dormindo nessa hora Tem muita vontade de eu fugar É, não vou acordar de outro lugar Mas foi valeu a pena Ficou acordado desde as dez da noite já esperando, assim, tal, ansioso É um programa muito tranquilo, assim, qualquer idade consegue, enfim Só querer mesmo e, tipo, aproveitar a vista, porque o Rio de Janeiro tá aí pra gente Gente, foi unanimidade aqui na Pedra Vale muito a pena acordar cedo pra fazer esse programa carioquíssimo E começar o dia de um jeito diferente Até a próxima E aí E aí